O Gbeats Mais uma né filho Quem tem vida de casado sabe Que é mó estresse sabe Que é mó perreco sabe Que é complicado O Gbeats deu o papo É que dentro da favela Esse é o lema dos favelados É pra o Nas Che que forte abraço É pra o Nas Che que forte abraço É pra o Nas Che que forte abraço Sem ação de amor Tá ligado Pra o Nas Che que forte abraço É pra o Nas Che que forte abraço Che que forte abraço Fioti Records Não melhor assim Fioti Thug Records Já pra ninguém copiar Tá tipo o Cobb Tá tipo o Cobb Na moral Tipo Vava Dog Dog Quem ter vida de casado sabe Que é maior estresse sabe Que é maior perreco sabe… que é complicado Os gibista e deu papo É que dentro da favela, esse é o lema dos favelados É pra o Nas, cheque forte abraço É pra o Nas, cheque forte abraço É pra o Nas, cheque forte abraço Seja de amor, tá ligado Pra o Nas, cheque forte abraço É pra o Nas, cheque forte abraço Fioti Records, não, melhor assim Fioti Tung Records, já pra ninguém copiar Nós tá tipo o Cobra Nós tá tipo o Cobra Na moral Tipo Vava Dog Dog, mano Vai, 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 vai Tung Tung Vai, 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 vai Tadá 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 Tadá